Maio mal começou, mas já parece que é Natal na Vila Mariana. Dentro de um apartamento, duas mãos, pequenas e finas, rasgam uma caixa de papelão, ansiosas para ver o que está lá dentro. Calma, amor, calma, calma, que eu vou tirar você daqui. E o que está lá dentro é uma mulher em miniatura. Uma princesa deitada numa caixa, presa por fios de plástico numa embalagem importada. Novo o dono dessa princesa, a resgata e a liberta em menos de um minuto. Ah, eu vou assistir ela, vou levar ela no cinema. O moço pega no colo a boneca. É uma Barbie da atriz Halle Bailey interpretando Ariel, a Pequena Sereia. E a alegria dele se justifica. É a primeira boneca de um menino de 24 anos de idade. Eu sou Chico Felipe e esse é o Gente, podcast que encontra pessoas comuns como eu e você nos momentos mais extraordinários da sua vida. E hoje a gente conta a história do Neto, que queria muito uma boneca quando era criança. Só que a boneca nunca veio. Então o Neto acordava de madrugada para brincar escondido com as das irmãs. Mas isso muda hoje. Aos 24 anos de idade, Neto ganha sua primeira boneca Barbie. Eu só consigo ir até a casa do Neto no sábado de manhã. Bom dia. Tudo bem? Eu vou no Neto do 102. Nome, por favor? Chico. Chico? Chico, Chico. Que nem o Chico Bento. Valeu. E o problema não é a minha agenda. É que o Neto trabalha a semana inteira. E trabalha muito. Como muitos profissionais da saúde, ele tem um cronograma que parece impossível para nós, que somos das humanas ou das exatas. Essa é a minha residência. Vou te levar ali no... Pode vir para cá. Mais fácil vir para cá. É um apartamento antigo, com três quartos e poucos móveis. E a casa está cheia. Neto me puxa para o fim de um corredor, porque a sala e os quartos estão repletos de gente. Ele divide apartamento com uma galera. E essa galera trouxe amigos para passar o fim de semana. É uma república. O pessoal cozinhou um monte de beleza. Você mora com gente? Moro com gente. O Neto veio para São Paulo estudar faz seis anos. Ele saiu de uma cidade bastante menor. Uma cidade que não chega a ter 50 mil habitantes. Antes de ser um homem baixinho e musculoso de topete, o Neto foi menino no interior do Paraná. Um menino que nutria um desejo secreto. Um menino que sonhava em ter uma boneca. Depois eu tive duas irmãs, de diferença de seis anos e nove. E a gente brincava de Barbie. E super brincava. Mas quando meus pais chegavam, já ficava meio assim. Ou então, tive vezes que eu brincava de madrugada. Eu pegava as Barbas das minhas irmãs e brincava de madrugada. É, porque eu não queria que ninguém visse. E ninguém proibia o Neto de pedir uma Barbie. Mas tinha um tabu dissolvido no ar. Ele sabia que seus pais não ficariam felizes se ele dissesse que sonhava com uma boneca de plástico. Então, ele se contentava em ganhar carrinhos. E jogava o seu sonho pro breu da madrugada. Eu amava a Barbie, eu dançava assim. E aí, tudo que tinha essa coisa da dança, eu era completamente vidrado, sabe? Eu ficava apaixonado. E assim, pra mim, é uma coisa que eu posso passar a vida inteira ali sentado, vendo, estudando, aprendendo, fazendo. Que vai me fazer bem. Então, sim, eu sempre tive vontade. Mas acho que tinha muito entrave social. E até pessoal, por conta do que eu vivi, né? Que me bloqueava. Neto faz questão de frisar que nunca faltou afeto na sua vida. A família o ama muito. Ele nunca foi recriminado por ser quem era. E, mesmo frequentando uma igreja quando era criança, ele se sentia acolhido. Foi pela religião, inclusive, que ele conheceu a arte. De certa forma, é acolhedor. A igreja tem infinitos problemas, como qualquer outra instituição. Hoje, também, eu não tenho tanto contato pelos meus motivos e até pelo meu estilo de vida, né? Acho que não teria... Seria um pouco hipocrisia. Mas... Eu encontrei Deus na igreja e eu sou feliz, sabe? Assim, das oportunidades que me trouxeram. Mas também a igreja, com certeza, me bloqueou todas essas portas, né? Que eu teria acesso da minha personalidade, inclusive. Essa, né? O netinho criança já sonhava com uma liberdade que não tava no lugar em que ele morava. Assim como uma certa sereia que é pequena. Então, ele saiu de casa aos 17 anos. Primeiro, foi fazer cursinho em Curitiba. Depois, ele foi aprovado numa universidade de ponta e veio pra São Paulo. Se graduar em tecnologia oftalmica na Unifesp. Depois de seis anos na cidade, ele conseguiu entender um pouco porque sonhava em morar num lugar tão grande. Eu não sei. Eu não tinha vontade de sair de perto da minha família, porque eu sou muito ligado à minha família. E minha família também não tem grandes entraves em relação à minha sexualidade. Quando eu me assumi em 2016, que eu tinha 18 anos, eu tive que falar que meu amigo não era só meu amigo. E foi bem nesse roteiro, porque se eu chegasse e falasse que sou gay, já seria um baque maior. O neto ama a família. Passou um período da pandemia com eles, inclusive. Mas talvez o neto tenha ficado grande demais pra lógica do interior, que pode ser um pouco pequena. E é bem bizarro o porquê disso. Tipo, depois de algum tempo de terapia e de você se autoconhecer, né? Você percebe que a liberdade nunca ia existir pra nenhum lugar daquele. E é culpa de quem? Culpa do interior, culpa de uma região do Brasil que, infelizmente, até é bastante caracterizada por ter muito preconceito, né? Que é o Sul, embora eu amo o Sul, mas nem se compara. É complicado também você querer comparar São Paulo com uma cidade daquela, né? São Paulo é um universo à parte, principalmente no que diz respeito a abraçar os LGBTs, né? E o neto veio pra São Paulo, onde ele conseguiu florescer. E quem olhar de fora vai achar que ele deu certo se a gente usar qualquer critério que a gente usa pra cobrar um jovem adulto. Ele se formou na Escola Paulista de Medicina, uma das melhores do Brasil. Pegou o diploma e conseguiu direto um bom trabalho em consultório de oftalmologia. Ele tava feliz, só que ele ainda não tava pleno. Tinha uma voz dentro da cabeça do neto. Uma voz que cada vez cantava mais alto. Mas pra mim ainda é pouco, quero mais. Daí, uns dois, três anos atrás, o neto começou um movimento de libertação. Sabe esse vírus que deu um sacode no mundo? Ele também serviu pro neto se dar conta que não ia viver pra sempre. E que precisava fazer agora o que ele queria fazer. Não dava pra deixar pra amanhã. Mas depois da pandemia... Eu sempre falo isso quando a gente vai falar da pandemia pra mim, porque foi uma coisa que me deu muito gatilho de não deixar pra depois mais as coisas que eu queria fazer. E por isso que eu comecei a dançar. Pode parecer um passo pequeno, mas era um salto altíssimo pro neto. Que até então se considerava desengonçado e bastante tímido. E porque dançar talvez não fizesse parte da imagem de pessoa séria que muita gente cobrava do neto. Foi um menino que falou assim, cara, ele faz medicina também. E aí eu continuei na faculdade e ele falou... Neto, tem coisas que você não tem que abrir mão da sua vida. Você tem que entender o que aquilo significa pra você. E são coisas assim que... Ele até usou uma palavra grande e difícil que eu esqueci. Mas assim, é uma coisa que você não vai abrir mão. Pra você é inegociável. E pra mim isso é inegociável, sabe? Eu pegar e estar daquele jeito. Dançando assim de um jeito mais provocante, que são as roupas que eu uso. As danças também que eu danço, né? Que as letras são relacionadas, a gente sabe. Mas é uma coisa que eu entendi. E hoje eu consigo ficar mais em paz. Mas foi barra, assim. A decisão veio numa noite de festa. Neto foi pra balada, subiu no palco e se deu conta... Pô, eu gosto disso daqui. Talvez eu pertença aqui em cima. Eu estudava, né? Sempre estudei, então não saía. Quando eu saí e vi um show, eu encontrei no palco o gatilho que me fez falar... Não, eu quero dançar. Eu quero ir atrás, porque sempre quis. E quando eu vi, assim, mais próximo de mim, me deu muita vontade. Ele decidiu parar de lutar contra essa vontade. Aceitou que tinha dentro dele uma necessidade de se movimentar. Apesar do medo do que pensariam os parentes, os colegas de trabalho ou o povo da faculdade, ele começou a dançar. E, um ano e meio atrás, ele entrou numa academia de dança contemporânea pela primeira vez. Por isso que eu fui atrás da dança, por isso que eu fui atrás de me aceitar, assim, mais... Não no sentido tanto da sexualidade, mas da minha pessoa total dentro disso também, sabe? Porque eu não usava sunga e dançava na Paulista, né? Quando ele fala de dançar de sunga na Paulista, não é exagero, não. Ele tá dando um exemplo real. Logo nos primeiros meses, quando já tava pegando coreografia, ele tomou uma atitude ousada. Ele foi até a Avenida Paulista num domingo, quando ela tá fechada pra carros, e botou uma caixa de som pra tocar Café da Manhã, aquela música da Luisa Sons. Deixou o cunhado vigiando o celular, que tava escorado num poste, e foi até o meio do asfalto da Avenida Paulista. Tirou a bermuda, ficou de sunga e dançou. Dançou, fez um vídeo e postou nas suas redes sociais. Como eu tava com muito medo, ficou muito ruim. Tipo, hoje eu olho e falo, meu Deus, que duro. Meu Deus do céu, não que hoje eu esteja perfeito, mas... Um ano de dança ajuda muita coisa, né? Ele hoje olha pra esse vídeo e acha fofo. Mas também acha que melhorou muito. Na segunda-feira, depois que ele postou esse primeiro vídeo dançando, rolou um dia interessante no trabalho do Neto. Porque ele sabia que os colegas estavam visitando seu perfil no Instagram como se ele fosse uma dessas celebridades que entra em treta. No dia que eu postei esse vídeo, cara, no meu trabalho, na hora do almoço, eu escutava a música, Neto, que eu tinha dançado. Todo mundo vendo, assim, sabe? Pessoas próximas, pessoas que não eram tão próximas, assim... Tipo, abrindo o vídeo e daí a música tocava. E a música tocava. E aí eles, nossa, né? Ou então, nossa, meu Deus. E força um burburinho. No dia eu fiquei até... A pressão até caiu, assim. Fiquei, meu Deus do céu. O que eu fiz, né? Mas o que ele fez foi só ser um pouquinho mais ele mesmo. Respirou fundo e pensou, eu vou ser julgado. Tá tudo bem. Eu vou fazer assim mesmo. E desde então, ele tem respirado fundo pelo menos uma vez por dia. Não parou de dançar e não parou de postar os vídeos de shortinho. Tem exigido muita coragem por tudo que tá ligado a isso, né? Dançar e aí as pessoas, elas se revelarem. As pessoas que eu achava que eram amigos, assim, e pessoas da minha idade. Virem com dois pés no peito. Ah, porque você fez cursinho. Você fez faculdade pública na área da saúde. O que você tá fazendo, sabe assim? E do nada. E as pessoas vêm, assim. E pessoas próximas que me deixaram mal. Mas também rolaram umas reações que deixaram o Neto surpreso pra bem. Gente de quem ele não esperava compreensão. E de quem ele recebeu apoio incondicional. As pessoas da minha família também que eu nunca nem imaginei ficaram completamente do meu lado. E se tornaram muito mais próximas. E isso foi um presente que eu não tenho como medir. E o Neto seguiu nesse caminho de ser cada vez mais ele. Tanto que faz pouco tempo que o seu perfil principal nas redes é dedicado só pras danças. E ele criou um segundo perfil. Em um, ele tá dançando Luísa Sonza de sunga. No outro, ele tá de jaleco branco em um hospital respeitado. Enquanto eu tô de jaleco lá, tô de jaleco. Tô trabalhando. Eu sou o Neto, sou o Nivaldo. E quando eu tô de sunga, eu tô de sunga, sabe? São duas pessoas. Só que no fundo, esses dois perfis são uma só pessoa. Eles são o Neto. Nenhum suga energia ou a seriedade do outro. Eles se cumprimentam. Um Neto ajuda a alimentar o outro. Como ele mesmo conta. Eu vou atender ali, eu trabalho com criança. E a gente sabe, né? E aí, no final do exame, eu tenho os desenhos que eu dou. Eu imprimo os desenhos pra colorir. E aí, tem o Batman, tem a Cinderela. Eventualmente, a gente já pega e já dá. Mas hoje, o que eu faço? Eu deixo todos os desenhos à mostra e falo qual que você quer. E a criança vai. E tem menino que pega a princesa, né? A gente sabe que ele vai querer pegar a princesa. Mas se eu der a princesa, eu posso ser esculachado pelo pai e pela mãe. Mas... E se ele me pede, também não posso ter coragem. Então eu deixo ali, sabe? Ele pega e escolhe. E você vê o brilho no olhar daquele menino, sabe? E é uma coisa tão estúpida. Tipo assim, o menino escolhendo uma princesa pra pintar, sabe? Mas algumas coisas são difíceis de desconstruir. Mesmo com todo o esforço do mundo. E foi em maio que o Neto deu de cara com uma parede na sua mente. Certas coisas me bloqueiam até hoje, né? Tipo, eu... Agora, com 24 anos... Eu não consegui pegar e comprar uma boneca, né? E é aí que eu entro na história. Na semana em que A Pequena Sereia estrear no cinema, o Neto postou nos stories uma foto dele mesmo criança. E contou que sempre quis ter uma boneca Barbie. E fez uma enquete. Será que eu aperto o cinto por umas semanas e finalmente compro a boneca que eu queria ter quando eu era criança? Cara... É... Eu, a princípio, era esse meu pensamento, sim. Sabe? Era exatamente esse meu pensamento. Falei, não, não vou gastar com isso. Mas eu também já tive coleção de bonequinho, mas aí já não era tão... Pra mim parece que não era tão... Que horror, né? Mas não era tão gay assim. Tipo, pegar e colecionar Funko. Aqueles bonequinhos cabeçudos. Então tinha vários. E foda-se, eu uso rosa, eu sou gay e eu tô feliz. Só que quando ele parou pra pensar, se deu conta que talvez o dinheiro não fosse o único problema. Tá bom que uma Barbie é cara pra burro. Mas era só ele ficar um ou dois fins de semana sem sair de noite que o neto conseguia juntar o dinheiro pra pagar a boneca. Ele notou que tinha alguma coisa a mais nessa história. Mas aí, quando eu coloquei no Instagram e eu busquei as minhas fotos que eu falei, vamos colocar isso aqui e saprar, né? E aí eu coloquei... Peguei umas fotos quando eu era criança e falei, ah, esse aqui é o netinho que queria ter uma Barbie sereia que passava na TV. Aí eu falei, cara, não é por causa do dinheiro. Não é. Porque eu nem acho que é tão caro assim, mas é caro. E é caro. A Barbie da Pequena Sereia mais barata custava perto de 150 reais. As mais elaboradas saiam por quase 400 reais. Mas não era esse o único obstáculo entre esse jovem e sua boneca. Aí eu não tenho coragem de comprar uma boneca, sabe? E o dinheiro é uma questão. É caro, mas não era por causa disso. Era por causa desse entrave, de infância. Esse entrave existiu. Existiu e aí eu me toquei que ainda existem algumas coisas. E uma coisa tão boba. Tipo, pra eu que tô me descobrindo desse jeito. Acabei de falar tudo que tem trazido a dança. E coincidência pouca é bobagem. A Barbie dos sonhos do Neto era a Barbie da Pequena Sereia. Uma jovem que quer muito fazer parte de outro mundo. Um mundo que ela olha à distância. Mas que tem medo. E ela é julgada. E condenada. Olha, se já fizeram uma analogia mais forte do que esse LGBTQIA+, na Disney, eu não conheço. Se bem que tem o Scar, né? O tio do Rei Leão. Mas enfim, é uma boa analogia do que o Neto sentia, Pequena Sereia. O Neto diz que agora que ele tá mais confortável do que nunca na sua pele, o plano é começar a tentar ajudar outras crianças que tiveram uma experiência parecida com a dele. Acho que a gente tem que ser exemplo em tudo. Mesmo de sunga na Paulista, isso tem que significar alguma coisa. Tem que ter um propósito. Meu propósito é ter uma certa influência pra que eu possa ajudar pessoas como eu. Sabe? Meninos gays que querem realizar seus sonhos. E que muitas das vezes não podem fazer isso porque não tem dinheiro. Ou porque não tem apoio da família. Ou porque não tem coragem. Sabe? Eu acho que é isso. É isso, Neto. Vamos parar de falar que eu tenho um presente pra te dar? A gente termina a entrevista e então vem o evento mais importante desse dia. Eu não disse, mas eu sei que o Neto desconfia. Eu cheguei na casa dele com uma mochila estourando. Porque dentro da mochila tem uma caixa. Eu abro e estendo a caixa de papelão pra ele. Ele pega no colo e rasga com o ânimo de uma criança no dia de Natal. Dentro da caixa tem... Você já adivinhou? Ai, Deus do céu. É uma boneca da Ariel. Neto fica feliz. Feliz e tímido. E tímido e feliz. Ele vai com tudo e despedaça a primeira caixa, que é de papelão, e revela uma segunda caixa. A segunda caixa é linda. É azul, é rosa e é coberta por um plástico duro e transparente. Porque é como se fosse um caixão. Tem uma pessoa lá dentro. E é essa pessoa que ele queria ver. É a concretização de um sonho em 30 centímetros de plástico. Ai, meu Deus. Neto fica bobo. Ele pega a boneca no colo, penteia com os dedos dos cabelos trançados da Relizinha Bilizinha. Ele olha sorrindo pra boneca. Depois, meio constrangido, olha pra mim. E diz... Não, quem vê pensa, né? Que sou uma coitada. Nunca teve uma boneca. Você é muito contrário de uma coitada, Neto. Você é um adulto que finalmente tem uma boneca dos sonhos. Agora, deixa eu ir embora. Neto tem um fim de semana inteiro pra brincar com seu presente. E tirar 24 anos de atraso. Pode diversão, Neto. Ei, você. Você que chorou com um homem ganhando uma boneca. Você quer ser um episódio de gente? Saiba que você tem potencial. Se você estiver passando por um momento extraordinário da sua vida ou conhecer uma pessoa que esteja prestes a viver um minúsculo milagre, escreve pra gente. É só mandar um e-mail pra genteopodcast.gmail.com que eu ou a Beatriz vamos te responder. Eu vou repetir o endereço do e-mail. É genteopodcast.gmail.com Todo mundo tem um minúsculo milagre na sua vida. E a gente quer saber o seu. Vamos conversar. E aí, tá na sanha de ouvir mais histórias de gente? Você já sabe que pode. Quem apoia o podcast ganha um episódio extra por semana. São no mínimo quatro histórias a mais por mês, só pra quem fortalecer com 9,90 mensais. Em junho, os assinantes e as assinantes vão poder ouvir, por exemplo, a história do Ari, que vai encarar a missão de andar de metrô pela primeira vez na vida. E da Maiara também, que sai de casa num sábado pré-domingo de Páscoa pra cuidar de uma colônia inteira de gatos de rua. Apoiar o podcast custa menos de 10 reais e leva menos de um minuto. E você já sabe que esse podcast só existe graças ao apoio de vocês. O link pra apoiar tá na descrição desse episódio e de todos os outros episódios. Gente é um podcast da Pachorra Felitti, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felitti, criador, roteirista e apresentador. A Beatriz Trevisé é coordenadora de produção de Gente e conta com assistência da Maria Leite. A edição e a direção de som são do Luan Alencar. A capa de Gente é um desenho da Catarina Pignato. A Domenica Mendes faz a gerência dos canais do podcast. E o Pedro Fida cuida dos business affairs. As narrações foram gravadas na agência de podcasts em São Paulo. O próximo episódio vai ao ar na quarta-feira que vem. Até lá!